Quero beber o mel de sua boca Como se eu fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Juntei com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as rosas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras No meu sentido Estou apaixonado por mim E esse amor é tão grande